Vem aqui, vem aqui Vem aqui Sai daqui Vem pra cá na desgreta Você viu lá no canto? Você viu o que é que tá lá? Ele tá de chapéu Branco Não vou lá mais não, Thiago Vá, pô Salve, rapaziada Galera, estamos aqui Nesta lenda aqui, ó Vem de longe, hein, Thiago? Vem de longe aqui na Casarão Eu não vou nem enrolar aqui, Thiago Galera, vai ser assim, ó Eu vou dar a volta de um lado da casa E o Thiago, a Thaís Do outro lado, o Ná vai comigo Ela vai usar o Spirit Box lá, não vai? Agora vamos passar o K2 É, ela vai usar o K2 primeiro Depois, só que não é bem pra chamar, mano Não tô nem aí Diz que o cara aqui era ruim Vamos ver se ela é ruim aqui com nós aqui, velho Então, galera, sem enrolação Vamos entrar lá pra dentro direto, firmeza? Falou! Olha esse Corredor Pelo jeito, eu acho que sem usar ela Devia ser assim, ó Certeza, velho Você vai ver que nós ia entrar aí dentro, mano Nossa, velho Olha aqui, velho Olha isso aqui, ó Obrigada, mano Vem passar o K2 aqui pra ver Cadê? Ó Ó Vixi, mano Começou, ó Vixi, mano Do lado de fora, velho Thiago Vem aqui Parece que estava o cara aqui, velho, ó Mas por que? Será Será que a Noura tem uma passagem? Seguinte, ó Seguinte, aqui dizem Dizem que ele guardou alguma coisa aqui E diz que tem passagem subterrânea Eu vi uma reportagem que diz que tem passagem subterrânea aqui. Será que quer dizer que vem gente que caça as coisas, velho? Ele era um cara muito rico, mano. Esses caras de antigamente não existia de guardar dinheiro em banco. Guardava tudo aqui. O escalante é em terra. Ô, Tiago, aparentemente isso daqui não parecia uma porta, cara? Parecia. Não parece? Parece. Que fecharam aí. Tem um piraco ali, ó, que vai estar tampado. É estranho, né? Vai entrar por onde, Tiago? Olha aqui, mano. Isso aí é o lugar mais sinistro do lugar, do local, velho. Ó, olha aí, ó. Mano, de foda, vai ter que entrar lá. Vamos lá, Tiago. Mano, aqui dentro desse negócio de escravo, velho. A certeza, é aqui que ficava os caras trancados. Os caras vão andar aqui, velho. Eu comecei a arrepiar já, mano. Não vão entrar aí, não. Vamos lá, mas tem calma. Vamos lá, Tiago. Olha aqui, tem como entrar... Ó, saiu andando aqui, vocês viram? Aqui, ó. Passou andando aqui no meio do mar. Foi por aqui, ó. Ó, não, fica muito longe de nós, não, mano. Não, 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 não. Não, Tiago, tem barulho aqui. Tem alguém aqui? Tiago, estralou aí, Tiago. Ô, Ná, você vai entrar? Ô, tô em choque, velho. Não, Ná, se você não for entrar, você vai ficar aqui sozinho, é pior. Tiago, estralou aí, velho. O que que não vai fazer agora? Não, vamos entrar. Vamos continuar ali, né? Vamos continuar, mano. Olha isso aqui, velho. Tiago, vai dar ruim a gente entrar aí, hein, mano? Mano, vamos entrar aí, vamos chamar ele. Aqui, ó, tá aí, você disse que é o mesmo... Olha aqui! Nossa, velho. Nossa, cara. Tiago, vou entrar ali com a dois. Você acha que é bom? Entra lá, vamos ver. Vai lá, vamos ver. Deixa eu ligar ele aqui. Cuidado, hein, com essas coisas aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Será? Cuidado, olha pra cima, não tem nada aí, não. Deixa eu ficar dois pra gente vir. Amigo, vou ficar aqui, eu ia, né? Tem alguma prevença aí? Ó, apitou um pouco. Cuidado, Thaís, aí. Apitou. Olha, mostra o que é dois pra nós, Thaís. Vira o contrário, mostra pra nós. Já teve medo, velho. Cara, que risco, velho. Cuidado aí, Ná. Não fica muito longe, não. Aqui, parece que é só uma porta, velho. Porta? Eu acho que você tá apitando, porque tá do lado de fora, do lado de dentro, hein, Tiago. Certeza. Ó, cabo caro aqui também, ó. Cabo caro, mano. Thaís, ó, tá cheio de aranha. Sai daí. Mano, meu Deus do céu. É só nós chegar perto dessa janela, ó. Se nós entrar lá, vai dar ruim, Tiago. Mano, eu acho que muitos cravos devem ter morrido aí, né? Demais. Por favor. Ô, Ná, vem pra cá. Eu tô aqui porrindo aqui. Eu sei seca até a boca, eu tô, acho. Não, mano, vai ter que entrar. Mano, calma, mano. Vamos. Tá passando mal? É, Ná, esse lugar é pesado, mas eu quero entrar lá. Vamos entrar, Tiago. Vamos. Vamos lá na frente, velho. Mano, minha mão tá pulsando, velho. Acredita? Tô sentindo o meu coração bater forte, mano. Ô, Ná, fica perto de nós então, mano. Essa janelinha aqui, cara, ó. Olha, velho do céu. Olha lá pra dentro, né? Olha aí, pra dentro. Ai, Tiago, tem medo. Tem alguma coisa pra chameirão, cara? Mas que isso? Tem alguma presença aí? Não sei se fica chamando uma hora. Não, não, mas nós veio pra isso, velho. Olha o tanto que nós veio. Aqui, eu acho que era a garagem, né? Era. Tem que guardar carroça, essas coisas, ó. Da época. Mano. É, vamos olhar a frente. Mano, eu acho o seguinte, cara. Eu acho bom vai separar e... Disponho, dois vai por cima, passando com dois, dois por baixo. Porque é muito grande, velho. O que vocês acham? Vamos aí. Vocês querem ir por cima ou ir lá de baixo? Vamos ali pela frente, eu e a Thaís vai por cima, qualquer coisa. Vocês querem ir por baixo. Beleza, então. Opa, aqui. O quê? O quê? Quem que tá aí? Se tiver alguém, aparece. Não, mano, não vai ter gente aqui, né? Se tiver... Tiago, nós vai entrar por aqui? De boa, Tiago? Tá de boa, mano. Tiago, isso aqui não é nem de madrugada ainda, velho. A gente vai dar mais cedo pra passar o cabelo. Isso. Vai passar a noite aqui, cara? Vamos ver se tem o presente. Vamos. O que você não vai fazer agora? Cuidado, Tiago. Vamos aqui pela frente, ó. Vem aqui, Ná. Mar, que lugar que é isso aqui, mano? É a hora que eu cheguei. Não, você vai ver agora a hora que nós entrar, mano. Pessoal, tem uma placa aqui, ó. Entrada proibida, porque tá muito perigoso, né? Daí eles põem a placa ali, Tiago, ó. Isso aqui deve estar quase pra cair. Vamos ver aqui, ó. Meu Deus. O quê? Que coisa. O quê, Thaís? Que coisa. Tô vendo o negócio passando ali. Coronel, é você? Se for, nós já tem que ir. E é onde nós vai subir. Onde vai ficar ali, Tiago, parado? Mano, eu tô enxurrando assim. Ó, nós vamos? O que o que nós faz, velho? Pô, vocês vai por baixo? Pô, pode ir por aqui ou você quer que nós vai por aqui? Mano, vai por aqui, ó. Vem aqui, Ná. Você vai por aqui? Não, vai por aqui, ó. Vem, Ná, vamos lá. Tá aqui, tá com cê, né, Ná? Testa aí, testa aí, testa aí. Ó, tá aí. Vem. Já, cuidado, hein, mané. Ensina aqui, desapaiado aí. Tá, ó. Tá ouvindo? Caiu? Ô, fala. Tá ouvindo? Suado. Mano, olha aqui debaixo dessa escada aqui. Outro bagulho, velho. Traí o Marcelo aqui. Que sozinho eu não vou gravar o Marcelo agora desse. Não grava, mano. Como você, Coronel? Não, Mano, mas aí tem que vir, mano. Ah, Mano, ele não veio aqui. Foi por aí, eu sou. Olha só ali embaixo, né, pessoal. Camilo. Nossa, você tá com o K2? K2? Tá no meu curso. Quer levar aí do C? Ó. Meu Deus. Tô passando o nome. Vem, vem aqui. Vai ter que chamar isso aqui, Aná? Tem alguém aqui? Tevei a parede. O que aconteceu, Tiago? O que foi, mano? Nós tá aqui debaixo, velho? Nós tá aqui debaixo, velho. Tá aqui debaixo, velho. Ó, a parede que tá no vermelho. Meu Deus do céu. Onde é a cara? Vamos lá. Mano. Tá de boa aí? Não, não. Tá escutando barulho. Veio daí de cima. Mano. Olha isso no... É você? Por que que você tá fazendo esse barulho? Ah, calma, mano. Olha aqui, Aná. Vamos ver. Você tá aqui? Se tiver aqui, pode chegar perto do K2, ó. Não vai apitar, mano. Você é louco, mano. Não, não. Calma, Aná. Esse lugar aqui, velho. Vai ter que ir aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você faz? Começa. Tá desligado. Você desligou? Não sei, mano. Desligou. Mano, tem um lugar aqui que vocês viram, Tiago. Aqui tá pesado, velho. Você vem, Aná. Vai entrar pra dentro agora, tá? Vem aqui. Mano, eu vou pegar assim mesmo. Tiago tinha uma criança em todos os poucos. Mano, o Tiago viu gente lá. Mano, tá vendo? É a criança que você viu, viado. Ô, é a mesma criança, mano. Sai daí, gente. Não, não. Mas vem pra cá, mano. Não deixou sozinho aqui, não. Mano, pode perguntar do K2 aqui? Nossa, mano. Pode? Rapazi... Ó, rapaziada. Eu vou fazer uma pergunta agora. Não, isso aqui não tá mexendo. Se mexer, velho, é algo. Esse coronel... É um coronel, né? É. O dono desse casarão tá aqui? Pode chegar perto desse K2 aqui, ó. Mano, fez barulho. Ai, não, não, não. Não apavora não, viado. Eu escutei o barulho aí, Marcelo. Eu escutei, mano. Ô, fez barulho aí, Marcelo. Fiz barulho aí. Sai daí, fez barulho aí. Sai daí, fez barulho aí. Calma, calma, calma. Eu escutei, eu achei que era eles que estavam lá. Juro por Deus, eu te juro por Deus. Calma aí. Não tô brincando. Vamos lá. Fez ali barulho. Não, não, não. Vem aqui, mano. Eles vão vir aqui ajudar a nós. Mano, eles têm que vir ver, velho. Guarda o K2 no seu bolso. Guarda o K2 no seu bolso. Pera aí, mano. Mano, tá fazendo barulho aqui. Ô, na, é aqui, ó. Lugar pesado é aqui, mano. Tem que ir, mano. Você viu? Aqui, ó. Vem aqui, vem, 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 vem. Você ouviu o barulho? Ouvi. Ô, o senhor lá do que fez ali. Fez capta da câmera? Pegou, certeza que pegou, Marcelo. O que aconteceu? Olha, eu tava aqui. O Marcelo perguntou assim, ó. Chega alguma presença aí. Quem que tá aqui? Vem aqui, tá aí, vem aqui. Tá aí, vem aqui. Vem aqui. Ai! Sai daqui, só. Vem, na, vem pra cá, na desgreta. Marcelo, vai ver, vem aqui mesmo. Quem foi? Ô, na, você viu lá no lado, no canto? Tá, mano. Você viu o que que é que tá lá, na? Tem um velho de greta ali. Ele tá de chapéu? Branco, Marcelo. Mano, eu não vou lá mais não, Thiago. Vá, pô. Você viu ele agachado, na? Você viu o mesmo que eu, na? É um bag preto. De chapéu, não é? De chapéu branco. Para aqui, eu não vou lá mais não, velho. Calma, calma, calma. Vamos lá, mano. É de chapéu branco. Vamos fazer assim? Vocês dois calma aqui, eu e o Thiago. Não, Thiago, eu tô falando sério, velho. Tem um homem lá. Vamos, vamos juntos. Vamos todos. Não, eu não vou lá não, velho. Não vai não, mano. Eu não achei que eu ia ver nada, velho. Ai, Jair, eu tô apavorada já. Vocês me deixaram com medo, mano. Mano, não vai lá. Não vai lá não, mano. Não vai. Vé, tem um homem ali. Eu tava aqui, mano. Galera, olha aqui. Olha aqui. Eu quero ver. Vamos lá, pô. Vamos lá comigo. Mano, eu entrei lá e ele não tinha visto nada. É porque que vai aparecer agora, mano? Mas, Jair, você acha que captou nas câmeras? Vamos lá. Eu vi. Eu vi. O que que ele vai fazer agora? Tá, mas pera aí. Que jeito que esse cara... Ele tava agachado e de chapéu. Vamos lá, não tava de chapéu? Se for essa, é o mesmo. Chapéu branco pra você. Mano, ele tá chorando, velho. Mano, mentira que eu não vi isso aí, velho. Eu não vou entrar aí mais não, mano. Não vai não sozinho não, Tiago. Não, Thaís, não vai não. Não vai não, Thaís. Calma aí. A gente não pode... Sabe por quê, Tiago? Tiago. Sabia que nós ia lá. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não vou, cara. Eu não vou sem nada na mão, não. Sabe por quê, mano? Olhou pra mim, velho. Eu quero nada na mão nunca, velho. Véi. Calma, gente. Calma, calma. Mano, olhou pra mim. Gente, escutei. Eu escutei também. Vamos conversar com ele? Eu escutei vidro. Não tem vidro nessa casa. Eu escutei vidro. Sabe naquela que entrou, que eu chamei ele? Piso no... Você lembra, mano? Mano, Thaís, o único lugar que tem vidro aqui é na cozinha. E eu vou na cozinha, não vou nada, fi. Vem, vamos. Vem, ô Natanael. Vem, pô. Ô Marcelo, eu não vou gravar não, mano. Ô, não, eu tô com medo, velho. Eu vi isso. Ô, Tiago, não vai não, mano. Vem, velho. Vem, vem. Aí. Mano, eu não vou. Tiago, eu não vou, velho. Eu vi, velho. Aqui era o lugar que os escravos ficavam. Essa parte de baixo. Que os meninos estão falando que viam o homem. Não, eu não vou, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tiago, olhou pra mim, velho. Você vê, velho. Não dá pra... Eu não consegui ver o rosto, mas eu vi. Vem, vem, vem. Você vai, Thaís? Não, você não pode ver, gente. Não vai lá. Vem, mano. Ô, Tiago, não, mano. Ô, Natanael, tem que ter calma, velho. Quase que eu derrupei. É, Gui, você vai lá? Vem, mano. Vem com nós, velho. Não tô conseguindo respirar, não. Nós tá junto, cara. Não vai fazer mal. Nós só quer ver. A gente tá aqui pra isso, pô. Só que nós precisamos de vocês. Só vem. Ô, Natanael, entrou aqui, velho. Não tinha ninguém. Por que agora vai ter gente ali? Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Vamos conversar aqui, ó. Aqui eu senti o sopro no lado de fora. Foi ali, Thaís, na janela? Foi, foi nessa janela aqui. Aí, ó. Já vendo? Já era um sinal. Nós entrou indo de ter museia. Fica na expectativa aqui. Qual lado você viu? Aqui, ó. Você vai virar aqui. Você vai ver uma porta ali, ó. Que te guarda aí? Mano, mas nós entrou aqui, Tiago. Nós tá aqui, mano. Nós tá quase aqui pra dormir. Mano, viu ninguém entrar. Subi na escada pra fora, ó. Eu vim bem. Vem, eu não vou olhar aí, não. Não vou, mano. E qual porta, Marcelo? Aí, né? É só digitar, vendo aí? Não tem, não tem. Quem? Que não tem, mano? Eu vi, Tiago. Não tem. Não tem, não tem. Ô, Naike, vem aqui. Vem aqui, pô. Não tem. Será que não é porque vocês estão muito assustados, gente? Não, eu vi, Thaís. Eu vi um homem agachado. Você viu alguma coisa? Tem alguma coisa aqui? Olha aqui. Você tá vendo alguma coisa aqui? Não. Eu tô sentindo alguma coisa. Tiago, mas eu vi, cara. Aqui, ó. Ô, Naike, pra você ver, velho. Não tem nada agora, mano. É por isso que eu tô falando. Calma, velho. Calma. É um espírito. Talvez você tá precisando de ter nossa ajuda. Tiago, eu peço. Não, Tiago. Do jeito que tava, que ajuda, é algo que não quer que nós venha aqui. Vem aqui, agora. Vem aqui. Vamos entrar todo mundo aqui. Entra todo mundo aqui. Tiago, ó. Para, velho. Esses bagulho é foda, mano. Não, mas é pra isso que nós estamos aqui. Se tiver alguma coisa sobrenatural aqui, a gente não tá aqui pra afrontar. A gente tamo aqui pra capturar imagens. E se puder dar um sinal de silêncio. Tem uma formiga aqui em você, mano. Seu peito. Família. Tá passando mal. Pera aí, Thaís. Não se mexe. A gente escutou barulho de vidro. E esse homem que apareceu aqui poderia se manifestar? Mano, eu vou sair. Calma, calma. Já mansei não, Tiago. Bagulho feio, velho. Aqui, mano. Eu tava aqui, ó. Calma. Passa o cabelo dele. Passa o cabelo. Passa o cabelo. Passa. Tiago, vamos sair daqui, velho. Não, vamos fazer investigação. Eu achei que nós ia fazer um vídeo normal, mano. Como é que nós tá fazendo... Passa o cabelo dele. Passa ao cabelo. Passa o cabelo. Passa o cabelo dele.